Pra você ter cuidado com relação a isso, porque o seu fígado é quem metaboliza os medicamentos. A quimioterapia é pesada? É pesada. E a gente vai estar monitorando nos exames de sangue. Pra ver sua função renal, sua função hepática, seu hemograma, como é que tá. E eu não quero proteger o fígado no sentido de proteger ali os hepatócitos e que eles parem. Simplesmente as enzimas hepáticas parem. Não, porque inclusive eu vou ter problema. Tanto você tem problema se você estiver retendo o medicamento em você. Então você deixa com que as enzimas hepáticas não trabalhem. E ali o medicamento começa a ficar retido no seu organismo e começa a subir a toxicidade. Você começa a apresentar efeito tóxico. Ou você tá colocando o medicamento pra fora do seu corpo, mais rápido do que deveria. E aí tem gente falando, ah, não tô sentindo nada, que maravilha, não tô sentindo nada, beleza. O medicamento pode tá indo embora, pode tá saindo sem fazer o efeito dele. Sem tá sendo metabolizado da forma adequada. E aí é que tá o perigo.